A partir de amanhã, a tecnologia 5G começa a ser implantada na cidade de São Paulo. Quem está ao vivo na capital palista e tem mais informações pra gente é a repórter Érica Pinheiro. Érica, bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia a todos. É isso mesmo. A Anatel aprovou e as operadoras vão poder ativar o sinal de 5G na cidade de São Paulo já a partir de amanhã, quinta-feira. São Paulo é a quinta cidade do país a poder contar com esse serviço, tecnicamente conhecido como Standalone. Até agora, o 5G está operando em outras quatro cidades. Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa. A nova tecnologia de quinta geração oferece uma maior velocidade e um menor tempo de resposta. Para a ativação do 5G em São Paulo, as operadoras têm que concluir, cumprir, aliás, uma série de requisitos. Como a instalação de torres de comunicação na quantidade mínima exigida pelo edital, a instalação de filtros para evitar interferências em faixas adjacentes e a distribuição de kits de antenas parabólicas para a população de baixa renda. Nessa primeira fase, a previsão é de que sejam necessárias 462 estações. Aproximadamente 30% das antenas da capital paulista terão o sistema 5G instalado. O conselheiro da Anatel, Moisés Moreira, falou que a expectativa é que haja um avanço significativo dessa nova tecnologia em São Paulo. Vamos ver. É muito importante, por se tratar da maior cidade da América Latina, um grande centro empresarial. O que se espera agora é que haja um avanço muito rápido do 5G e novas aplicações surjam para as indústrias, para os negócios que são muito grandes nessa capital.